Olá meninas Olá meninos É, hoje a gente tá aqui com a série Destruindo a Moeba E a gente já fez com fogo, não foi Bel? A gente já fez Ficou muito legal, pegou fogo de verdade Foi muito legal, vocês tem que ver Coca-Cola Coca-Cola, que ficou... tem que ir lá ver E hoje a gente vai... Fritar, Moeba Então vamos lá, olha Criança que está assistindo a gente Não pode fazer isso Mexer com fogão, com fogo, faca É perigoso só com o adulto do lado Só o adulto pode fazer Mas eu tenho certeza que o seu responsável Papai e mamãe já te orienta assim Porque cabe aos pais Educar os filhos e ensinar o que é certo E o errado Mas cabe a gente também fazer a nossa parte Falar que criança não pode mexer com fogo Com faca Com nada dessas coisas assim Sem estar acompanhado de um adulto Então vamos lá Eu já coloquei aqui um pouquinho de óleo Eu vou ligar o fogo Tá, então E a Bel vai colocar a Moeba E só, Bel Só, só E o resto é comigo Vamos lá, Bel Joga Vamos ver Já está fritando Olha, que legal Quem acha que a Moeba frita e fica igual uma panqueca Escreve aí Comenta Vai, eu acho que vai Qual será que vai ficar a textura dela Será que ela vai sumir? O que será que vai acontecer? Olha que legal Bel Cozinhando a Moeba Ui Nossa Ai, meu Deus O que que é? Gente, será que ela vai sumir daqui? Está formando bolha O que você acha, produção? Uma bolha Vai explodir uma bolha daqui a pouco O que você acha, Bel? Sua opinião Eu acho que vai ficar igual uma panqueca Eu acho que ela vai reduzir Porque ela vai ficar um cocôzinho assim Pequenininho A gente usou um pote de a Moeba Depois A produção não acha nada? Deve Vou aumentar o fogo E o cachorro não para de latir É lá na rua Olha Quantas bolhas E vocês podem deixar sugestões aí Do que que a gente faz com a Moeba Ai, meu Deus O cheiro, né? Forte de a Moeba É melhor reduzir o fogo um pouco, mãe Ela não está reduzindo, não Eu acho que ela vai Não vai desaparecer também É Será que ela fica aqui até amanhã, assim? Ó A gente vai deixar ela mais um tempo aqui Ai, que bonita E daqui a pouco a gente Volta para mostrar, né? Melhor assim? Não Eles fizeram assim que não Gente Ó, preocupação Será que vai estragar a frigideira? Não vai estragar a frigideira, viu? Bel e produção E aí, Bel? Acho que ela vai ficar normal Gente, esse troço é super resistente, né? Ela muda a textura Mas desaparecer do mapa é difícil, né? Agora com a gente Para jogar no vaso Aí ela destrói, né? Menina Quem quer que a gente jogue a Moeba No vaso sanitário E dê descarga Coloca aí nos comentários Dá muito gostei desse vídeo Ela amolece, ó Ela muda a textura Mas isso aqui tem alta de temperatura Pô, amor Super alto, ó Eu acho que ela não vai sumir daqui Não Que coisa, né? Ó o barulho, gente Ó, a gente vai deixar ela aqui um tempo Para ver o que vai acontecer Nada, mãe Aí não me agressiu Não é Mas está aqui um dia Dois Uma semana Até o final do ano O que vai acontecer? Vai queimar? Vai sair com massa? Já vai pegar pouco Agora vai ter que acontecer, né? Vai continuar assim Para sempre? Aham Acho que sim Não, eu acho que ela sonha Eu acho que a frigideira fica limpa Como, mãe? Está reduzindo, não está? Então vai ficar um Que Deus Nós vamos conseguir destruir a Moeba E onde ela vai, então? Não é Vai evaporando Nós vamos conseguir, Bel Tenho uma ideia Colocar naquele fogo lá mais alto Que tal? Vamos lá, ó Bem mais alto o fogo Não, não é esse O frambuca, né? É aquele lá, ó Mais forte Mais forte Está pegando, produção? Daqui a pouco a Moeba vai pular ali na frigideira Bem no meio da nossa cara Da sua cara, né? Da sua cara A velha fugindo Você achou que vem a velha fugindo? É a sua cara Ela vai sair assim Mas vai pum A mulher cara de a Moeba Quem ia continuar gostando de mim aí? Ou então ela vai assim nos seguidores Vai, tira do chão Calma, gente Calma Calma que a Moeba caiu no chão Fran enrolada Olha no que deu Eu ia brincar de jogar em vocês Assim Bom Está cheio de fumaça Ai, está cheio de fumaça Gente, aconteceu o entrevisto Olha o final E estava tão legal o vídeo Porque eu ainda quero Ó Vamos combinar assim Se esse vídeo tiver 50 mil likes A gente volta com a Moeba Para a frigideira Poxa, estava no fogo mais alto Eu acho que ia sumir Ia chegar uma hora Que a frigideira ia ficar assim, ó Eu acho Eu tenho essa impressão Porque ela reduziu Mas aí eu fui brincar E caiu no chão Agora está muito quente Não dá para voltar E outro dia a gente faz Outro dia a gente faz Com um pedaço limpo de a Moeba É A Moeba Bom, meninas Espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei Se inscrevam no canal E Tchau Tchau Beijão todos Quem vai pegar a Moeba? A gente pegou O potinho estava cheio E olha Estava se desbotando E olha Reduziu bastante A Moeba ia sumir Dentro da frigideira Mas a gente pode tentar de novo Se esse vídeo ter 50 mil likes Tchau Um Tchau 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 Tchau